Tô de mundo pulando, 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 pulando Fui na presença de Deus, é Tô de mundo pulando, 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 pulando Fui na presença de Deus, é Eu fui comprado, crucificado A minha vida O meu passado Tá tudo pago Foi apagado, por quê? Diga Eu fui comprado, crucificado A minha vida O meu passado Pelo meu Jesus E o que você vai fazer nessa noite, bate Todo mundo pulando, 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 pulando Fui na presença de Deus, é Todo mundo pulando, 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 pulando Fui na presença de Deus, é Faz barulho pra Jesus Mente, aquele que mente lá do início tenta te acusar Mas eu resisto na minha vida